Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mostrando Vou mostrar meu quarto Já terminou de passar o piso grosso Ainda tá meio mole Mas tá... Aqui é o corredor que liga meu quarto e o quarto do meu irmão Olha o quarto do meu irmão, ó Aqui é a sala e vai ser a sala e a cozinha, conjugada E aqui é o corredor Aqui é o quarto da mãe Aqui é o corredor, de novo Aqui vai ser o banheiro E aqui é o quarto da minha irmã